Olá, meu nome é Luiz Jorge e eu sou infectologista na cidade de Maringá, no Paraná. Hoje eu quero dar 5 dicas para você prevenir a gripe. A primeira dica é, lave muito bem as mãos com água e sabão ou álcool gel, principalmente após cumprimentar as pessoas e tocar superfícies com maçanetas e corrimãos, já que esses objetos contêm vírus que podem transmitir a doença. A segunda dica, evite ficar em locais fechados ou com aglomeração de pessoas, e se isso não for possível, abra as janelas para ventilar, pois alguém ali pode estar doente e transmitindo a doença. A terceira e a quarta dicas são para você que já está com a gripe e não quer passar a doença para outras pessoas. Se não for um compromisso inadiável, não saia de casa. Fique na sua residência descansando, recebendo tratamento e evitando o contato com quem não está doente. Dessa maneira você não vai passar a doença para elas. É importante também você aderir a etiqueta para a tosse. Você não pode cobrir a boca com as mãos na hora de tossir, senão você vai contaminar as mãos e depois as outras pessoas. A melhor maneira de evitar isso é tossindo nessa região do braço, cobrindo a boca com a manga da camisa. A quinta dica é a vacinação. Crianças com menos de 4 anos, pessoas com mais de 60, profissionais da saúde, professores e portadores de doenças crônicas têm direito de receber a vacina gratuitamente nos postos de saúde. Se você não se enquadrar em nenhuma dessas categorias, você pode procurar uma clínica particular e ir lá receber a sua dose de vacina. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe essas dicas com as pessoas que você conhece. Elas podem fazer a diferença entre uma pessoa ficar doente ou não. Você já pensou nisso? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho